Olha a delícia gente, olha pra aí Eita, isso é uma galinha É ótimo essa galinha, gente Eu vou usar molho shoyu E vou usar molho inglês pra ela ficar mais escura, gente, tá certo? Gente, ó, o molho é esse aqui, gente Esse é o inglês Eu boto quase todo, gente Molho inglês, não vou mostrar a marca Ó, molho inglês E também, gente, o molho shoyu, tá certo? É preto também, é bem escuro Aí eu boto, aí fica, ó Daqui a pouco eu volto com vocês, tá ok? Olha, gente, olha a delícia que ficou Ó, ó, gente, ó, ó Fica parecendo, gente, que tá com o cabine dela, gente, olha Porque ela fica escurinha, gente, ó, ótimo Eu não botei todo não, gente Botei só, botei quase tudo, tá certo? Ainda ficou um restinho ainda, ó Mas ficou quase, botei quase tudo E cadê a coisinha do inglês? Jogou fora, fez E também, gente, botei uma quase tudo de inglês Molho inglês também, ó É molho inglês com molho shoyu Olha que delícia, gente E o cheiro que tá aqui, gente, olha É isso aí, gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês direitinho, ó Deixa eu baixar mais aqui, ó É isso aí, gente Fernando Fox, coisa do Nordeste Gente, agora eu vou fazer o molho do macarrão Gente, ó, botei um pouquinho de óleo Botei um pouco de colorau Agora eu vou colocar, gente O macarrão Dá um gofo ali Esse aqui eu coloco agora, tá? É, agora, né? Deixa eu colocar logo a... Os toques de tomate, gente Não colocar muito não Pra não ficar enjooso demais, gente Ó Aí aqui, gente, eu venho com o macarrão Tem que misturar por lá Pra não ficar aparecendo Misturei todinho, gente Tá bom, senão vai pegar Tá Bom, até aqui eu venho, gente Que boto o macarrão Ó Agora vocês, é... Se quiser botar mais coisa, gente Pode botar Pra ficar ao seu critério Não dá aqui Se esse macarrão está aqui Bota aqui Ela vai botar, gente Eu vou filmar ela botar o macarrão Só o macarrão Vamos botar o macarrão agora, gente Olha É um almoço simples, gente Tá certo? É só Firmando o nosso dia a dia É muito bom, gente É muito bom, gente Tá pouco novo A gente não gosta muito com molho, gente A gente não gosta muito com molho, não, gente Um abraço Um abraço Daqui a pouco voltamos Não sai daí Compartilha Deixa o like Comente o que você achou E deixa aí, gente Ideia de vídeo Pra nós Pra nós, tá certo? É isso aí Daqui a pouco voltamos com o almoço, gente Almoçando Gente, voltando Hora do almoço, gente Olha que chegou Minha mãe e minha irmã Olha pra ali, gente Eita Vamos almoçar Vamos almoçar, gente Agora Deixa eu botar mais perto, né, gente Olha Olha Vamos lá A panha vai ficar aqui Eu vou ficar ali E dá pra vocês Vamos lá, gente Começou Gente Olha aí Isso aí, gente Olha O macarrão Olha Olha a galinha, gente Com molho show E molho inglês Olha Olha a textura, gente Essa galinha Eita Tô com a galinha, gente Tô sem dente E vamos lá Olha a pancada Olha pra aí, gente Olha 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 É assim, gente Ó Eita É nordeste, gente É coisa boa Olha 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 Vocês não falam nada, não É Vocês estão engasgados, é Bora almoçar Vai almoçar, gente Vai almoçar Por favor Bora almoçar, gente Bora almoçar conosco, gente Bora Ó Tem um prato vazio, ó Tome Vem que tem Vem que tem Vem, não dá pra dar isso, Antônio Vem que tem Não dá pra dar isso, Antônio Que morreu Eu gosto de feijão Tem que parar Gente, ó Um couve recheado Refugado Um couve refugado Dá uma delícia Lá veio no molho, gente Saudável Não tô saudável, não É muito saudável Tá muito saudável É pinó É Foi pinó É pinó Olha Olha Ao pé, gente Eita Essa aqui gosta da parte do Do fígado, gente E a parte traseira da galinha E a parte traseira da galinha, gente Ela gosta Olha pra aí, gente Meu prato Pode pegar Olha pra aí Pode pegar, minha Menino Pasqueoso Ele não come nadinha Deixa o like, gente Comenta Compartilha O que você achou Aí O bichinho Olha 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 Hum Hum Você colocou os dois pés Olha aí Ai, meu Agora é que dois pés Tiama Ah, nunca Não, nunca Quer macarrona? Não, depois Eu ia Comido Feio Não é? Hum Mas é o que? Delícia Delícia Tome Não, avó Bota o que você quiser Uhum O que? O que? O que? O que? O Fernando não deixou É bom Gente, vocês estão convidados Para almoçar Vem Hum É um prato vazio Vem Esperando alguém Tem até o garfo É muito bom É Gente, deixa ideia de vídeo aí Para a gente fazer Ninguém vai se preocupa aí Eu estou instalado Ué, que pensão, menina Ela fez Tira a mão do meu pé, rapaz Bota aqui no meu prato Que é que derrubou o pé Ele é goloso Olha, rapaz O pé de Josina É de Joema E daquele suco aí É de Joema É de Joema Pé de Joema Pé de Joema Pé de Joema Toda vez eu comparto com o suco aí Não é Pé de Joema É É É de Joema É de Joema É de Joema Humm Tranquilo Humm Tranquilo Gente Pode procurar Deixa eu procurar Ele é mais grande Gente, que almoço delicioso Tudo simples, mas delícia Ó, Fico Ó, Fico Ó, delícia Menino, que jogo Tá bom, Fico Não dá para não Aí foi Humm O feijão está bom Humm É, dando um burro na castarola Tá vindo Um, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Humm Humm É com vocês que eu estou falando, tá bom a moça, tá gostoso, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, tá muito bom, muito legal Essa aqui é só o único carne, gente, olha, tá vendo, humm Mas é ok, aí vão dizer que eu estou comendo com dois gatos, é porque eu não posso passar ali que a faca está lá do outro lado Olha, olha, tá bom Hum, é uma faca, humm, tá uma delícia, viu Vai lá no carrão, né? É não Arroz Farinha Foi tudo feito a hora, né? Humm Já comi demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, bom dia, né? Eu vou ter uma sacra Pra gente gravar na sacra, né? No sítio Humm Humm E convidar todos vocês Com almoço Eu já convido, né? Eu já convido, né? E na sala é que eu vou convidar mesmo Comudar pra mim mesmo, né? Passar do convite não, hein? Humm Uma piscina boa Aonde? Pra levar? Humm Não, irmão, pega o cu da galinha aí Não, que é muito bom E não é da sala? Pra lá O pé da galinha, pra lá O pé da galinha, pra lá Que pé? O pé da galinha, a cu da galinha Vai, o sombra com a galinha Humm Eu que é que eu vou colocar no ojo É o que eu vou colocar no ojo Ai Eu que eu tô colocar no ojo Não Eu vou colocar no ojo . . . . . Não tem nada mais sabor, não é? É uma sabor, parece que ela quer. Hum! Bem, é bom suco, tem essa aqui, experimentando. Não acho que o suco não. Muito bem, tem suco de cajá e suco de acerola. Ah, é bom suco, não é? Hummm. Porrada não? A gente esta viajando.. só tem.. estrogolófis e pegacinhos. Sim. E eu só gosto de pegacinhos. E é grande. Eu fiz uma panela daí e comi todinha. Ainda nem tocou. A gente esta comendo um pé e vou comer outro. Hummm. 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 Tinta essa galinha daqui de trás que eu creio. Aquece que vocês veem aí no vídeo. Se inscreve gente. Deixa o like. Compartilha e comente desse vídeo. Hummm. Está dura. Não. Não. O óleo vai durar. O dente fica mais. Comer agora. O dente comeu outro jeito. Tiraram. Desse idade sem dente. Olha o meu. Hummm. Não tenho um dente furado. Todas as minhas dentes. Hummm. Hummm. Seja chique. Não tenho um dente furado. Hummm. Com essa cara de santa todinha. Tem melagem dentes todinha. Tem melagem dentes todinha. Ai. Desse idade daquele dente. Hummm. 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 Foi tapa viu. Foi. E ficou. Olha só ai gente. Só que ela esfundiu. Eu quero agradecer a todos vocês. Tá certo. Não vou gravar até o final. Para não ficar o vídeo muito comprido gente. Muito longo para vocês. Gente. Eu faço para vocês. Que assistem meus vídeos. Que assistem os comerciais gente. Não os comerciais. Porque o comercial a gente ganha um centavo com ele gente. Com os comerciais. Tá certo. Eu comi. Dando comida. Eu quero agradecer a todos vocês gente. Tá ok. Um forte abraço. Gratidão. Deus abençoe. Tá certo. Hummm. Logo logo tem mais vídeos gente. Tá certo. Deixa a ideia de vídeo ai. E é isso ai. Gente. Vamos agradecer ao povo ai gente. Obrigado Tony. Tchau. Obrigada. Obrigada. Até mais. Obrigada. Fica com Deus. Conheça devinho viu. Fica todos com Deus gente. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva agora. Tchau. Tchau.